E hoje é quinta-feira Amanhã já vai testar Mas é hoje que o piseiro em casa vai começar O som já tá ligado, tem que engar pra todo lado O piseiro tá pra amar, muito whisky pra tomar Tem que engar na piscina, tem que engar no sofá Tem que engar no banheiro, embaixo do joelho E toda molhadinha sensualizando E toda safadinha sensualizando Tem que engar na piscina, tem que engar no sofá Tem que engar no banheiro, embaixo do joelho E toda molhadinha sensualizando E toda safadinha sensualizando Alô meu patrão, Itaú de Vorações Golfe do Rafael Teresina Piauí, tamo junto Meu patrão Jair, o Sudamaciso Importados E hoje é quinta-feira Amanhã já vai testar Mas é hoje que o piseiro em casa vai começar O som já tá ligado, tem que engar pra todo lado O piseiro tá formado e muito whisky pra tomar E hoje é quinta-feira, amanhã já vai testar Mas é hoje que o piseiro em casa vai começar O som já tá ligado, tem que engar pra todo lado O piseiro tá formado e muito whisky pra tomar Tem que engar na piscina, tem que engar no sofá Tem que engar no banheiro, embaixo do joelho E toda molhadinha sensualizando E toda safadinha sensualizando Tem que engar na piscina, tem que engar no sofá Tem que engar no banheiro, embaixo do joelho E toda molhadinha sensualizando Toda safadinha sensualizando A loja que me vestem, fashion moda, sou em cozinha Tamo junto A Lolix são produções E que é o forró da safadeza E estourou, não pipocou no meio do mundo Chama Paulinho C10 O Homem da Mídia Ha ha, coloca aí no pareidão pra tu ver Chama Em nome de LL Profissões Corró da safadeza E estourou, não pipocou no meio do mundo Tem gente de olho em tudo o que eu faço Ou deixo de fazer Mas se tu na farro e bop do nada Começa a crescer Uns falam bem, outros ando falando mal A minha vida virou um programa real Meu Instagram tá dando ibope Ninguém pede por nada É o Big Blog da Farra Geral olhando meus stories Eu só bebo no cachaça É o Big Blog da Farra Meu Instagram tá dando ibope Ninguém pede por nada É o Big Blog da Farra Geral olhando meus stories Eu só bebo no cachaça É o Big Blog da Farra E essa aqui é de Arthur Tune O menino da cabeça boa Valeu meu patrão, tamo junto É pra tocar nos paredões Tem gente de olho em tudo o que eu faço Ou deixo de fazer Mas se tu na farro e bop do nada Começa a crescer Uns falam bem, outros ando falando mal A minha vida virou um programa real Chama Meu Instagram tá dando ibope Ninguém pede por nada É o Big Blog da Farra Geral olhando meus stories Eu só bebo no cachaça É o Big Blog da Farra Meu Instagram tá dando ibope Ninguém pede por nada É o Big Blog da Farra Geral olhando meus stories Eu só bebo no cachaça É o Big Blog da Farra Gravando tudo Vinícius Mix Bora meu patrão Bugi no cavaco O Alagoão estourado Equipe Galera do Interior Meu patrão Luciano Tavares O rei da matemática Tamo junto Fashion Moda A loja que me investe Tamo junto Estourou não, pipocou Olha o meu sonho de criança Era comprar um paredão Um cavalo bom de faixa Pra botar o bolo no chão Mas só que a minha mãe Ela nunca aprovou Porque o sonho dela Era eu ser um doutor Meu sonho de criança Era comprar um paredão Um cavalo bom de faixa Pra botar o bolo no chão Mas só que a minha mãe Ela nunca aprovou Porque o sonho dela Era eu ser um doutor Depois que eu cresci Fui buscar o que eu queria Comprei um paredão E agora é farra todo dia Depois que eu cresci Fui buscar o que eu queria Comprei um paredão E agora é farra todo dia E enche o copo aí E bota o controle na mesa Que a novinha bebe E dança com certeza Aumenta o paredão E deixa o piseiro rolar Que hoje a farra Não tem hora pra acabar Compositor Naíto do Azevedo Chama Forró da safadeza Bota aí no paredão Pra tu ver Paredão e o Tomson Caminhão Tenebroso Olha o meu sonho de criança Era comprar um paredão Um cavalo bom de faixa Pra botar o bolo no chão Mas só que a minha mãe Ela nunca aprovou Porque o sonho dela Era eu ser um doutor Meu sonho de criança Era comprar um paredão Um cavalo bom de faixa Pra botar o bolo no chão Mas só que a minha mãe Ela nunca aprovou Porque o sonho dela Era eu ser um doutor Depois que eu disse Eu fui buscar o que eu queria Comprei um paredão E agora é farra todo dia Depois que eu disse Eu fui buscar o que eu queria Comprei um paredão E agora é farra todo dia Enche o copo aí E bota o controle na mesa E a novinha bebe e dança com certeza Aumenta o paredão E deixa o piseiro rolar Que hoje a farra Não tem hora pra acabar Vai! É pra enxorar nos paredões Forró da safadeza Bora equipe galera do interior LB Produções Paredão do Maracujá Sente só a pressão aí Meu patrão Jair Isso dá maciça e cortado Tamo junto papai Estourou não pipocou Inscreva-se no canal Paulinho CDs Eu disse que votava né É pra tocar nos paredões Bota aí de paredão pra tudo bem vai Aqui Deus promete não falta Peguei o carro de vovô Para dar uma namorada Sem dinheiro pra motel Quero dar uma catucada Eu parei no meio do mato Negócio Deu uma esquentada Na saveira de vovô A novinha levou lá pra Peguei o carro de vovô Para dar uma namorada Sem dinheiro pra motel Quero dar uma catucada Eu parei no meio do mato Negócio Deu uma esquentada Na saveira de vovô A novinha levou lá para Vai! Foi na saveira de vovô Que a gente fez amor E o negócio foi tão quente Que o carro desmantelou Foi na saveira de vovô Que a gente fez amor E pra votar foi empurrando E a novinha não gostou O negócio foi feio Viu? Vai! Equipe galera do interior Marcos produções Estourou papai Peguei o carro de vovô Para dar uma namorada Sem dinheiro pra motel Quero dar uma catucada Eu parei no meio do mato Negócio Deu uma esquentada Na saveira de vovô A novinha levou lá pra Peguei o carro de vovô Para dar uma namorada Sem dinheiro pra motel Quero dar uma catucada E o parei no meio do mato Negócio Deu uma esquentada Na saveira de vovô A novinha levou lá pra Chama! Foi na saveira de vovô Que a gente fez amor E o negócio foi tão quente Que o carro desmantelou Foi na saveira de vovô Que a gente fez amor E pra votar foi empurrando E a novinha não gostou Foi na saveira de vovô Que a gente fez amor E o negócio foi tão quente Que o carro desmantelou Foi na saveira de vovô Que a gente fez amor E pra votar foi empurrando E a novinha não gostou Fugir no cavaco Travando tudo Vire seu mix Manda pra Nailson Teclas Links com produções A quem Deus promete não falta Paredão Oliva Hoje é sexta-feira Eu vou pra vaquejada Vou dançar forró e bebê Com a mulherada Hoje é sexta-feira Eu vou pra vaquejada Vou beijar na boca E dançar com a mulherada Composição JR E piapino Estourou Coloca aí no paredão pra tu ver Hoje tem pó Tem cana na canela E tem doura na pista E vaqueiro na cela Hoje o couro come Quem ficar de fora Quer ir mais eu? Vamos Quer ir mais eu? Vambora Hoje tem pó Tem cana na canela E tem doura na pista E vaqueiro na cela Hoje o couro come Quem ficar de fora Quer ir mais eu? Vamos Quer ir mais eu? Vambora Hoje é sexta-feira Eu vou pra vaquejada Vou beijar na boca E dançar com a mulherada Hoje é sexta-feira Vou pra vaquejada Eu vou beijar na boca E dançar com a mulherada Hoje é sexta-feira Eu vou pra vaquejada Vou dançar forró e bebê Com a mulherada Hoje é sexta-feira Eu vou pra vaquejada Vou beijar na boca E dançar com a mulherada E hoje tem forró, tem cana na canela E tem dourou na pista e vaqueiro na cela E hoje o coro com ninguém ficar de fora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora E hoje tem forró, tem cana na canela E tem dourou na pista e vaqueiro na cela E hoje o coro com ninguém ficar de fora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Hoje é sexta-feira, eu vou pra vaquejada Vou dançar, forró e beber com a mulherada E hoje é sexta-feira, eu vou pra vaquejada Vou beijar na boca e dançar com a mulherada Hoje é sexta-feira, eu vou pra vaquejada Vou dançar, forró e beber com a mulherada Hoje é sexta-feira, eu vou pra vaquejada Vou beijar na boca e dançar com a mulherada Meu patrão, bom fim de divulgações Corró da safadeza Aqui Deus promete não falta Bora equipe Galeta Interior LL Produções Volta no paridão pra tu ver Olha a pressão aí papai Composição Jonas Paulo do Marinho Isso é o forró da safadeza E só quem é da farra E vai obedecer Eu tô lançando a brava e eu quero ver A galera da rodinha Curtindo o forrózão Forró da safadeza tocando nos paridões Vai ser assim E vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Os aparigueiros de plantão Levanta a mão Vai levanta aí o som E só quem é da farra e vai obedecer Eu tô lançando a blab, eu quero ver A galera da rodinha curtindo o forrozão Forró da safadeza tocando nos paredões, vai ser assim E vai, levanta a mão, vai, levanta a mão, vai Levanta a mão, usa parigueiro de plantão Levanta a mão, vai, levanta a mão, vai Levanta a mão, usa parigueiro de plantão Levanta a mão, vai, levanta a mão, vai Levanta a mão, usa parigueiro de plantão Levanta a mão, vai, levanta a mão Usa parigueiro de plantão E essa quem vai tocar no paredão no maracujá? Chora! Dá um abraço pra Nataliene, tamo junto! Caminhão Tenebroso Palminho C10 O Homem da Mídia Ela entrou no Tik Tok Querendo se envolver Faz cara de santa, bota a raba pra descer Com aquele shortinho, ela me deixa doidão E ela vai descendo e rebolando até o chão O Takataka Taka 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 Vai, pressão dos paredões Meu patrão Gonçalo, Gê Avorado Ela entrou no Tik Tok, querendo se envolver E faz cara de santa, bota a raba pra descer Com aquele shortinho, ela me deixa doidão E ela vai descendo e recolando até o chão Ela entrou no Tik Tok, querendo se envolver E faz cara de santa, bota a raba pra descer Com aquele shortinho, ela me deixa doidão E ela vai descendo e recolando até o chão O TACATACATACATACATACATÁ O TACATACATACATACATÁ O TACATACATACATACATÁ O TACATACATACATACATÁ O TACATACATACATACATÁ O TACATACATACATACATÁ O TACATACATACATACATÁ Aprecione nos paredões, porro da safadeza O TACATACATACATACATÁ O patrão, Erivan Turismo Explorou não, pico com o meio do mundo Bora equipe, galera do Império LB Procções Chama Vai Coloca aí no paredão pra tu ver Só tem que tocar no paredão, olivão Altos Bora paredinha, treme tudo Explorou não, pico com Coloca aí no paredão pra tu ver Só museu a cara do meu patrão Gonçalo Chama Vai, papai A minha faculdade é um parque de vaquejada A matéria que me agrada é parria com a mulherada Eu tiro dez É correndo na vaquejada Sou vaqueiro nordestino Isso não troco por nada Não troco por nada Não troco não Não troco não Minha bota por outra Nem vem meu cavalo por um milhão GG Folhados Parque Irmãs Paraibano Meu patrão é Ivan Turismo Tamo junto, papai A minha faculdade é um parque de vaquejada A matéria que me agrada é parria com a mulherada Eu tiro dez É correndo na vaquejada Sou vaqueiro nordestino Isso não troco por nada E minha faculdade é um parque de vaquejada A matéria que me agrada é parria com a mulherada E eu tiro dez É correndo na vaquejada Sou vaqueiro nordestino Isso não troco por nada Não troco não Não troco não Minha bota por outra Nem vem meu cavalo no milhão Não troco não Não troco não, minha bota por um teneiro, meu cavato e do milhão Estoura a safadeza aí, coloca aí no paredão pra tu ver, pra quem Deus promete não falta Coloca aí no paredão pra tu ver a alfancada, papai, que é o corró da safadeza Eu acabei de completar 18 anos e mamãe me presenteou com o carro novo Eu engatei o paredão no carro, xenoiaram o 18, fico rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama, eu tenho chama e a novinha curtição Eu tenho chama, eu tenho chama, aonde eu chego, ligo meu paredão Chegou o boy do HB20, e a novinha piro, e a novinha piro Chegou o boy do HB20, e a novinha piro, e a novinha piro Eu acabei de completar 18 anos e mamãe me presenteou com o carro novo Eu engatei o paredão no carro, xenoiaram o 18, fico rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama, eu tenho chama e a novinha curtição Eu tenho chama, eu tenho chama, aonde eu chego, ligo meu paredão Chegou o boy do HB20, e a novinha piro, e a novinha piro E a novinha piro Chão, sucesso danadão, o rei do refrão Chama na bota papai, coloca aí no paregão pra tu ver a pancada Forró da safadeza, a quem Deus promete não falta Meu platão, Erivan Turismo Equipe Galéia do Interior Marcos Produções Volta aí do paregão pra tu ver a pancada Chama Meu patrão Daniel do Mel Para o Vanderson Veículos, tamo junto Entrei naquela boate Estava estressado Tinha brigado com minha namorada Queria só beber duas cervejas geladas E de repente E lá vem ela Na passarela Linda menina Disse prazer Sou a Valentina Linda menina É a Valentina Vendo ela Na passarela Me apaixonei por ela Que linda menina É a Valentina Que linda menina É a Valentina Essa é pra tocar No paredão Olivaldo Meu patrão Marcos Produções Essa é sua, papai Estoura aí Bora bugir no cavaco Meu patrão Gilson Davi Sifre em Fortaleza Tamo junto Meu patrão Cênio Patrícia Cabelere Tamo junto Entrei naquela boate Estava estressado Tinha brigado com minha namorada Queria só beber duas cervejas geladas E de repente E lá vem ela Na passarela Linda menina Disse prazer Sou a Valentina Linda menina É a Valentina Vendo ela Na passarela Que linda menina É a Valentina Que linda menina É a Valentina Paulinho Cedês O melhor da música Você encontra aqui